Música Pessoal, eu estou aqui com o SlidePad aí, na sua segunda geração Os principais destaques deles aí é uma evolução aqui no design Ele é um pouco mais fino e é mais leve que o SlidePad de primeira geração Esse aqui tem 980 gramas e também aí perdeu alguns milímetros Apesar de, numericamente falando, ser poucos milímetros na pegada Ele parece bem mais fino e mais confortável que o SlidePad de primeira geração Ele ficou um aparelho mais bem acabado Outras novidades incluem aqui uma porta USB 3.0 aqui atrás Não tirou lugar de nenhuma porta USB Esse aparelho tem uma porta a mais mesmo em relação ao primeiro E ele tem outro recurso aqui em cima Que é um botão curioso Tem aí o símbolo de um papel aqui logo do lado do botão de travar a tela E o que ele faz? Ele faz meio que às vezes de um e-reader, digamos assim Você aperta esse botão, ele diminui a saturação da tela E melhora os contrastes de uma forma que fique mais confortável para você ler Então se você tem muita informação na tela Você usa esse botão, tira um pouco da saturação e torna mais confortável a leitura Então a novidade que foi modificada aqui é o mecanismo de abrir dele Que é feito através deste botão aqui Ele está um pouquinho mais suave Que a gente viu aí no slidepad de primeira geração Ele continua aqui com uma certa folga Que a gente já viu na primeira geração Mas em geral ele parece melhor de manusear Especialmente aqui que eu estou fechando com uma mão só O slidepad de primeira geração era bem mais trabalhoso fazer isso Só que a tela já está um pouco mais firme e já está encaixando melhor as coisas O mais importante mesmo está na parte do hardware Porque nós temos aí umas atualizações bem necessárias Ele continua com o processador Atom Mas diferente do que nós vimos no slidepad de primeira geração Nós não temos mais um processador Atom Clover Trail Nós temos um processador Atom Bay Trail Já é um processador quad-core Já tem um desempenho bem melhor E a memória RAM também melhorou bastante Nós temos aí um DDR3 2 GB Isso é bem melhor do que a gente viu na primeira geração Ou seja, o slidepad ganhou umas melhorias no design Ele está mais leve Realmente está funcionando melhor Principalmente o slide em si Que ainda não é a coisa mais fácil do mundo de manejar com uma mão Mas eu já consigo aqui Mas o principal destaque mesmo E que a gente vai poder conferir só quando fizer a análise completa É a diferença que esse hardware mais potente dessa nova geração vai fazer Com certeza trocar um dual-core de 1 GB Para um quad-core de 2 GB Vai trazer uma diferença de tanto Inclusive a Intel já mostrou esse processador Batray rodando até games Que era uma coisa impensável no primeiro slidepad que nós testamos Esse aqui está vindo um pouquinho mais caro Que a primeira geração Está vindo por 2.199 Diferente do primeiro que veio na casa dos 2.000 E com sorte a gente recebe logo para review Que está parecendo um híbrido bem interessante Para quem quer ter um tablet E também quer ter algo que lembra um notebook É claro que aqui como vocês podem ver A área do teclado é ok Mas ele não é muito grande Até por causa do movimento do slide Não consegue nos dar muito mais do que isso Essa é a segunda geração do slidepad Direto aqui do LG Digital Experience Continue de olho nos nossos vídeos Que nós vamos ter mais novidades aqui direto do evento Um abraço! Tchau! 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 Tchau!